Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho no espelho de meu coração Ouço o baixinho, o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu nostral E esse amor que sai em mim é tão real Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos seus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos seus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos